Eu Vivo Recordando Entregaste a mim teu coração Em sonhos eu te vejo em meus braços Pedindo para nunca te deixar Dizendo estas palavras como vidas Amor, doce ilusão do meu sonhar Eu deixei lá na fronteira A mulher dos meus amores Mais formosa que as flores De sorriso sem igual Eu sem ti não sei viver Minha deusa prometida Nada mais me serve a vida Se um dia te perder Não sei porque a gente se apaixona E entrega o coração assim alguém Depois vem uma triste despedida E rouba o melhor que a gente tem Deixei muito distante minha amada Dizendo que voltava e não voltei Oh Deus se não levar-me de regresso Chorando de saudade morrerei Eu deixei lá na fronteira Eu deixei lá na fronteira A mulher dos meus amores Mais formosa que as flores Eu deixei lá na fronteira De sorriso sem igual Eu sem ti não sei viver Minha deusa prometida Nada mais me serve a vida Se um dia te perder Eu sem ti não sei viver 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 A CIDADE NO BRASIL